Vamos lá fora conversar com a Bruna Letícia, porque ela vai trazer informações sobre a Estrada da Graciosa. Essa que é uma importante rodovia aqui no litoral do estado e vai passar por um processo de mapeamento das áreas de risco, né Bruninha? Muito bom dia, seja bem-vinda ao BDL de hoje. Oi Pierre, tudo bem? Muito bom dia pra você, pra todos que nos acompanham nessa sexta-feira. A gente traz informações, portanto, vejo o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o governo do estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, lançou um edital, portanto, pra avaliação de encostas e taludes da BR-410, ou também muito conhecida como Estrada da Graciosa, entre o quilômetro 6 e o quilômetro 16 em Morretes, aqui na região do litoral do estado. O objetivo é identificar todas as áreas de risco, de deslizamentos e elaborar soluções para garantir estabilidade, evitando que novos danos voltem a ocorrer no trecho, atualmente passando por obra de recuperação. O orçamento estimado para a iniciativa é de quase 3 milhões de reais e a licitação acontece na modalidade concorrência eletrônica, com apresentação de propostas de preço e propostas técnicas, as marcadas para o dia 5 de janeiro, às 14 horas, por meio do portal de compras do governo federal. O edital contempla serviços de mapeamento e perfilamento a laser em veículo aéreo, avaliação das condições de drenagem, avaliação das condições geotécnicas e realização de sondagens, consolidação de estudos sobre o trecho e elaboração de um mapa de risco e a elaboração também de projetos básicos de engenharia para os pontos críticos identificados. O prazo de execução das atividades será de cinco meses após assinatura de contrato e emissão da ordem de serviço. Essas foram as informações de hoje, Pierre, e a qualquer momento a gente pode entrar aqui no Bom Dia Litoral. Muitíssimo obrigado pela participação, Bruninha. Se tiver qualquer informação importante, por favor, retorne então para trazer informações para o público de casa.